O incêndio foi no primeiro andar desse prédio, no cruzamento da rua Antonina com a Romeu Lauro Vellang e no centro de Francisco Beltrão na noite desta terça-feira. Várias equipes dos bombeiros foram mobilizadas ao local. A gente deslocou um caminhão aqui então do nosso posto central e também o caminhão lá do posto Cidade Norte. Quando chegamos ao local, ainda havia pouca chama. Os próprios populares já haviam feito parte do combate com o uso de extintores e a guarnição terminou de extinguir o incêndio também com o uso de extintores e agora no momento estamos fazendo a ventilação do local para a retirada de toda a fumaça que soou ali no ambiente. Ninguém ficou ferido. Agora uma perícia vai apurar as causas do início das chamas.